Sentamos guiados pelo sonho de liberdade Com o coração, com o coração A dor e exigente Quem seja entre poeta, os guiados Opusão, mas mudam a função A dominação e alienação São frutos da imposição Que o modelo social Revaliza nossa vida Veja quem pode virar Comendo, não Pais, sem deuses, sem estados Sem autoridades Não há independência A minha submissão Não Pais A ofensão e cura Não seja Liberdade Sem deuses, sem estados Sem autoridades Não 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 Tentaremos viver esse meu sol Não, não mais, não mais Nossa democracia Não passa Não passa de uma palavra Forza Nossa democracia Não passa Não passa de uma palavra Forza Nossa democracia Não passa Não passa Não passa de uma palavra Forza 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 Forza